Uma das grandes vantagens de estudar a Bíblia e aprender algumas regras de interpretação é que percebemos que alguns textos que pensávamos dizer alguma coisa, na verdade, existem outra. E isso não é para nos deixar tristes, mas felizes, porque estamos chegando no amadurecimento da fé e aprendendo a estudar a Bíblia da forma correta. Um desses textos, que eu chamo de mito interpretativo, eu vou apresentar para vocês uma série de mitos interpretativos, ou seja, textos que não dizem aquilo que as pessoas acham que dizem, um desses mitos interpretativos é João 5,39. O texto diz assim, examinais as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Enfim, parando aqui, nós pensamos o seguinte, bom, Jesus está nos estimulando a examinarmos a Bíblia. Mas não, se você ler uma linha depois, você perceberá que a coisa muda de figura. Vou repetir João 5,39, só que agora eu vou ler com João 5,40, tá bom? Versos 39 e 40. Você percebeu? Jesus aqui não está mandando nesse texto estudar a Bíblia, mas dizendo para os fariseus que de nada adianta eles estudarem a Bíblia e não irem a Jesus, reconhecê-lo como Messias, para que possam ter a vida eterna. A Bíblia diz para estudarmos a ela todos os dias, por exemplo, em Atos 17,11, Deuteronômio 16 também fala sobre isso, 17,19, Entretanto, perceba que nesse texto de João é diferente. Cristo está mostrando aqui que é possível sermos grandes estudantes da Bíblia e mesmo assim perdermos a salvação se Jesus não for encontrado em nosso estudo bíblico, se Jesus não fizeram parte do nosso coração, se não for o centro da nossa vida. Eu queria convidar a você, se ainda não garantiu, a garantir a sua vaga no nosso aulão de interpretação bíblica que será no dia 10 de setembro, às 9 horas da noite. Se você demonstrou interesse, mas ainda não comprou o seu ingresso, é muito importante que você compre, porque só assim você terá acesso. E eu dou uma outra dica para você, quando fizer o pagamento, para entrar no evento, pague com o Facebook Pay, porque aí você não terá nenhum problema com qualquer tipo de taxa. E se você tiver alguma dúvida, aqui na descrição você vai encontrar um link do nosso suporte para que todas as suas dúvidas sejam tiradas. Tá bom? Num próximo vídeo, então, eu vou falar sobre um outro mito interpretativo para você ver a importância de estudarmos a Bíblia da forma correta. Que Deus te abençoe e até logo mais.